Um coração de porco geneticamente modificado foi transplantado em um ser humano. Uma equipe de cirurgiões americanos realizou a operação na sexta-feira e demonstrou pela primeira vez que o coração de um animal pode continuar a bater em um ser humano, sem rejeição imediata. O paciente David Bennett não estava apto para um transplante humano. A Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos concedeu uma autorização de emergência para que a cirurgia fosse feita na véspera do ano novo, como o último recurso. O paciente de 57 anos passou os últimos meses acamado com uma máquina de suporte à vida. As válvulas cardíacas de porco já são amplamente utilizadas em humanos e a sua pele é enxertada em pessoas que sofreram queimaduras. Agora, mais uma cirurgia inédita e de sucesso a ser comemorada.